A vida inteira todos mentiram pra você. Todo mundo falava que a vida é o que acontece. São as coisas que fazemos, são as circunstâncias que nos encontram, são as pessoas que passam por nós e deixam suas marcas. São os desencontros, as vitórias, as conquistas, as derrotas, os erros. São as coisas que acontecem. Mas é uma mentira. A nossa vida não se trata do que acontece conosco. Se trata de como nós reagimos a tudo isso.